E pra começar o vídeo de hoje eu tenho que mandar um abraço pro Cabeção, que é um grande amigo meu, Lato Corange, e tá insistindo pra eu mandar um abraço pra ele aqui no Exatas Exatas. Então, Cabeção, acerta você! Agora que eu tô com a consciência limpa que eu tava prometendo esse abraço pro Cabeção umas duas semanas, vamos pro exercício de química de hoje que não caiu na Olimpíada Internacional de Química, eu só botei no título pra chamar a atenção de vocês um pouquinho, mas caiu na seletiva pra Olimpíada Internacional de Química. Então é alguma coisa já um pouco alto nível. Mas é bem fácil de resolver, mas eu não gostei muito desse exercício, porque o único jeito de eu resolver ele foi usando os conceitos da Física. Como todo mundo sabe, Física é muito inferior à Química. Química, todos têm que reverenciar a Química. Mas nesse exercício eu tenho que admitir que Física é um pouquinho útil. Bem pouquinho, mas é. O conceito de MRU vai ser útil pra gente resolver esse problema de velocidade da reação. Então eu vou resumir o exercício aqui pra vocês, que eu não consigo mais achar ele, mas eu lembrei dele, por isso que eu tô fazendo esse vídeo. O exercício era assim. Eles davam a síntese da amônia, que a propósito foi uma das experiências mais importantes pra nossa civilização atual, que permitiu criar a amônia de um jeito relativamente fácil, ou seja, a amônia é um componente de muitos fertilizantes. Você não estaria comendo sua alface deliciosa hoje se não fosse essa síntese de Haber-Bosch, de dois cientistas muito inteligentes que conseguiram fazer amônia pra você poder comer alface com muita satisfação. E nesse problema eles davam a síntese da amônia, já balanceada, porque o povo da Olímpia Internacional de Química é muito bonzinho, já dava balanceado pra vocês. E eles disseram que em um certo momento dessa síntese aqui em especial, a concentração de gás nitrogênio ficou igual do gás nitrogênio e que ficou igual a da amônia. Ele quer o quê? A razão entre as concentrações iniciais que eu coloquei, de hidrogênio e nitrogênio. Significa que começou um mais que o outro, depois foi diminuindo e chegou uma hora que igualou. Igualou os três, na verdade. Como você vai fazer isso com conceitos químicos? É muito difícil. Na verdade eu não consegui pensar em nada que poderia resolver isso de forma química. Se você conseguir pensar em alguma coisa, coloca aí nos comentários que vai ser muito legal usar um conceito químico pra resolver um problema de química, e não física. Então o que você vai fazer? Como você vai usar conceitos físicos pra resolver esse tipo de problema? Em primeiro lugar você tem que saber, como já tá balanceado assim, a cada mol, por exemplo, de gás nitrogênio que some pra formar amônia, três mols de gás nitrogênio vão sumir pra formar amônia. Ou seja, a velocidade com que o gás nitrogênio vai desaparecendo, e a velocidade com que o gás nitrogênio vai desaparecendo, essa velocidade aqui é o triplo dessa, porque a cada um desses, três desses, somem. Então a velocidade com que o hidrogênio desaparece é o triplo da velocidade com que o gás nitrogênio desaparece. E mais, a velocidade com que a amônia surge é o dobro da velocidade com que o nitrogênio desaparece. Desaparece e você entendeu? A concentração diminui. Ele não tá efetivamente desaparecendo, mas ele tá deixando de existir pra formar outra coisa. Então, velocidade é o dobro, velocidade é o triplo. O que você vai fazer nesse exercício? Como você vai usar o MRU? Na verdade, a velocidade com que o nitrogênio desaparece não é constante. Vai diminuindo ao longo do tempo, porque a velocidade é sempre dependente das concentrações dos reagentes. Mas o que acontece? A velocidade com que o hidrogênio some é sempre o triplo do que a velocidade com que o nitrogênio some. Então o que você pode fazer? Você pode similarizar, você pode fazer uma semelhança, é mais bonito, uma semelhança com o MRU. O que você vai fazer? Como que é o MRU? A equaçãozinha do MRU. Posição é igual a posição inicial, mais velocidade vezes tempo. Mas, na verdade, essa velocidade varia. Mas o que você vai estar considerando? Que é um tempo infinitamente pequeno. Então, na verdade, a velocidade, a variação da velocidade é infinitamente pequena. Você pode considerar que ela é constante. Então o que você vai fazer? Vamos escrever aqui no quadro pra ficar mais bonitinho. Aqui eu fiz uma semelhança com o MRU. O que eu fiz? Concentração de gás no nitrogênio é igual a concentração inicial, mais a velocidade vezes o tempo. Igualzinho ao MRU, só que em vez de posição, é a concentração. E eu não estou considerando que essa velocidade varia, porque eu estou considerando intervalos de tempo muito pequenos. Então o que você está percebendo? O nitrogênio está sumindo, o hidrogênio está sumindo, e a amônia está surgindo. Ou seja, na verdade, as velocidades são opostas. Se a velocidade do nitrogênio é positiva, a amônia tem que ser negativa, porque é oposto. Um surge e o outro desaparece. Mas o que eu vou fazer? Vamos convencionar que, como a concentração do nitrogênio está diminuindo, a velocidade dele vai ser negativa. Mesma coisa para o hidrogênio. Então vamos fazer isso. Aqui não vai ser positivo, aqui vai ser negativo. Perfeitamente? O que você vai fazer agora? Você sabe que a qualquer instante, a velocidade com que o hidrogênio some é o triplo da velocidade com que o nitrogênio some. Então, V2 é igual ao triplo de V1 e V3 é o dobro de V1. Olha só que legal! Você conseguiu relacionar essas velocidades V1, V2 e V3, você vai conseguir colocar tudo em função do V1. E ainda tem mais uma coisa que você consegue fazer. Quando o tempo é igual a zero, eu estou considerando as concentrações iniciais N2, H2 e NH3. Mas qual o problema? Quando eu coloco os reagentes no tempo igual a zero, não tem produto nenhum. Não tem amônia nas concentrações iniciais. O que acontece? Eu corto a amônia. Isso daqui dá zero. Então a concentração de NH3, na verdade, é V3T ou 2V1T. Então vamos escrever isso mais organizadinho? E agora vem o truque do MRU. Quando você quer igualar as concentrações, não, no MRU não é igualar a concentração. Quando você quer igualar as posições no MRU, o que você faz? S1 é igual a S2. Aqui a gente vai fazer a mesma coisa. Concentração de N2 vai ser igual à concentração de H2. Mas se você fizer isso, vai ficar um pouco difícil, porque você quer achar exatamente a razão entre eles. Então o que você vai fazer? Você vai usar o artifício dessa amônia aqui. Você vai igualar o gás nitrogênio à amônia e o gás hidrogênio também à amônia. E aí o que você vai fazer? O que eu fiz? Eu tive que apagar aqui porque estava precisando de espaço, mas o que exatamente eu fiz? Eu igualei concentração de N2 com concentração de NH3. Concentração de N2 era concentração de N2 inicial menos V1T. E a concentração de amônia era 2V1T. Eu igualei os dois, passei o V1T para lá, ficou concentração de gás nitrogênio inicial igual a 3V1T. Agora a gente vai fazer a mesma coisa para o gás nitrogênio. Então está aqui, concentração de H2 inicial menos 3V1T é igual a 2V1T. Eu só igualei a concentração de H2 com a concentração da amônia, porque é isso que o exercício disse. Foram iguais. Passando para lá, fica a concentração de H2 inicial igual a 5V1T. Mas espera aí, é exatamente isso que o exercício pede. Qual a razão entre a concentração inicial de H2 e a concentração inicial de N2? Concentração inicial de H2, concentração inicial de N2. O que você vai fazer? Dividir um por outro. Aí que pega o peguinha. Pega o peguinha. Exatamente. Eu vou começar a falar assim a partir de agora. Pega o peguinha. Você pode dividir tanto H2 por N2 ou N2 por H2. Aí o cara faz tudo bonitinho e divide N2 por H2 e acha 3 quintos. Está errado, cara. Porque está pedindo para dividir H2 por N2. Presta muita atenção nesse tipo de problema na prova porque muita gente cai, consegue fazer esse exercício difícil por um método um pouco baixo nível, mas consegue fazer o exercício e no fim erra. Então vamos dividir H2 por N2 porque ele quer a razão entre gás hidrogênio inicial e gás nitrogênio inicial. Então vamos dividir. 5V1T dividido por 3V1T. Eu vou cortar V1T porque V1 é diferente de zero e T é diferente de zero. Então vai ficar 5 sobre 3. Olha o meu 5 que ficou uma droga. 5 sobre 3. Aí você pensa, Humberto, esse era um exercício discursivo completamente difícil? Não, essa era uma múltipla escolha. A mais simples das múltiplas escolhas. Olimpíada Internacional de Química é difícil? Tá bom, não era Olimpíada Internacional de Química. Era um teste para você conseguir ir para a Olimpíada Internacional de Química. Olimpíada Internacional é óbvio que não tem múltipla escolha. É só discursivo. É discursivo pesado, para pegar pesado, porque é pesado o negócio. Mas tudo bem, ninguém vai para a Olimpíada Internacional de Química aqui. Então, esse exercício dá razoável para uma prova de colégio. não é tão difícil e dá para resolver com até baixo nível você consegue resolver. Esse é o Exatas Exatas. Muito obrigado por assistirem. Clique em gostei, adicione os favoritos. Tá bom? Sol, a luz está batendo. E eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por assistirem. Clique em gostei, adicione os favoritos. Inscreva-se no canal e entre em contato comigo pelo Twitter, pelo Facebook, pelo e-mail exatasexatas arroba hotmail.com Vai estar tudo aí na descrição para você acessar, batendo papinho baroto ou tirar dúvidas comigo. Muito obrigado por assistirem. Eu acho que pela terceira vez nesse vídeo eu falei isso e fui!